Só o cutículo, Joey, pode fazer, só o cutículo, isso, é, esse dedão tá muito feio, pode pegar os cutículos, isso, só os cutículos, isso, não é pra morder, isso, só pega os cutículos. Muito bem, Joey, agora o outro pé, agora o outro pé, isso, olha os outros cutículos aqui, ó, esses, pode, isso, olha o cutículo aqui, ó, isso, pega esse, essa pedrinha, isso, pega, obrigado, agora esse cutículo aqui, e esse daí, é, esse que tá legal, isso, esse também tá legal, ó, aqui debaixo da perna, ó, uma pedrezinha ali, ó, uma pedrezinha, olha, ai, obrigado. Agora esse pé, esse, 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 esse cutículo, isso, ui, ui, é, o cutículo de baixo, ui, 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 opa, opa.